O Lago dos Peixes A Peppa e sua família vão passar o dia fora Nós vamos ver um lago que tem peixinhos nadando nele Eu costumava ir lá quando era um menino Pronto, chegamos Onde está o Lago dos Peixes? Está no meio da floresta, nós temos que caminhar Nós vamos ficar perdidos como sempre ficamos? Não, lembre-se Peppa, eu vim aqui quando eu era só um porquinho Mas isso foi há muito tempo, Papai Pig Nos velhos tempos Obrigado, Peppa Bem, nos velhos tempos, nós começávamos a caminhar por uma trilha Ah, aqui está Como você sabe? Tem pequenas flores que crescem aqui, bem como eu me lembro As coisas podem ter mudado, Papai Pig Nada muda tanto Agora, passaremos por três pequenas árvores até chegarmos à grande árvore Acho que as três pequenas árvores cresceram Ah, sim Todas elas parecem grandes, não é? Como nós vamos encontrar a grande árvore certa? Normalmente, eu é que bato nas árvores A mamãe encontrou a grande árvore Mamãe esperta! Ah, eu sabia que ela ainda estaria aqui Esse é o caminho, pessoal Ah, nós já estamos perto do Lago dos Peixes? Estamos quase lá Mas eu estou ficando com um pouco de fome Não se preocupe, tem um café no caminho Uh, ótimo! Eu faria uma bela xícara de café Eu e George, podemos tomar sorvete, por favor? É claro! Sorvetes para todos O café fica mais ou menos por aqui Oh? Onde está o café? Está atrás daquela pilha de madeira podre? Acho que essa pilha de madeira podre é o café, pessoal Uh, não vai sair nenhum tipo de sorvete daqui hoje Olá! O que posso fazer por vocês? Um copo de café e três sorvetes, por favor É claro! Obrigado! Hum, que delícia! Próxima parada, o Lago dos Peixes É por aqui Ah, você não pode ir por esse caminho Ele vai dar direto no arbusto de amora Ahá! Esse é um atalho É o caminho que eu ia quando era só um porquinho Não! Se está querendo ir ao Lago dos Peixes Você precisa descer essa trilha Está bem, mas eu vou seguir pelo atalho Muito bem! Quem quer passar pelo arbusto de amora? Eu! E quem quer ir pela trilha? Eu! Ganhamos de você, papai! Oh, oh! Eu vou chegar lá primeiro Tchau! Espero que o Lago dos Peixes ainda esteja aqui Sim! Tudo parece um pouco diferente da lembrança que o papai tem O que é isso? É o Lago dos Peixes George! Vamos ver os peixinhos! Ah, o papai disse que os peixes eram minúsculos Mas eles são enormes Já faz muito tempo que o papai esteve aqui Os peixes estão muito maiores Como a barriga do papai Ah, onde está o papai? Será que ele se perdeu? Vou ligar para ele Tem um telefone tocando naquele arbusto Alô? Senhor Pig falando É o papai! Oh, oh! Olá! Eu estou preso Olá, papai! Calma! Vamos tirar você daí Um, dois, três Puxa! Ah! O papai é o arbusto de amora Ah! O Lago dos Peixes Vamos ver os peixinhos Nossa, esses peixes são grandes Ah, olha! Tem alguma coisa brilhando São moedas Quando eu era pequeno Costumava jogar moedas no lago E fazer um pedido Podemos jogar moedas no lago? Claro, Peppa Eu desejo que o Lago dos Peixes Fique aqui para sempre Foi isso mesmo que eu desejei Quando eu era só um porquinho E seu desejo tornou realidade, papai Ho, 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 ho.